Olá! Hoje vamos conversar sobre como você pode decorar a sua casa só com móveis soltos, que alguns conhecem como móveis prontos. Nada mais é do que móveis oferecidos em lojas físicas de decoração ou virtuais. Alguns exemplos são cômodas, mesas de jantar, cadeiras, racks, camas, entre outras. Se você não tem intenção de comprar móveis planejados ou sob medida, neste vídeo eu vou te dar várias sugestões para te inspirar na hora de decorar imobiliar e ainda algumas dicas de como fazer a conexão entre os móveis comprados prontos sem deixar a sua casa bagunçada e com aquele aspecto de pouco valor. Mas antes eu vou pedir o seu like! Eu sou Denise Ferreira, designer de interiores e este canal é voltado a conteúdos para a casa e o bem-estar. Esse canal é novo e se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aqui, tem vídeo novo todo dia. E se você tem alguma dúvida ou sugestão de vídeo, escreve aqui que eu vou ficar super feliz em poder te ajudar. Que os móveis prontos são mais baratos que os sob medida, isso nós já sabemos. Mas para usá-los é preciso tomar alguns cuidados. Caso contrário, a decoração pode ficar desvalorizada e bagunçada. É recomendado a utilização de móveis planejados em espaços menores, para maior aproveitamento de espaços. Isso é muito verdade. Mas o que não é verdade é dizer que não dá para montar um espaço harmônico com móveis prontos ou móveis soltos, como alguns gostam de dizer. Deixar a sua casa harmônica, confortável e sem aquele ar de desconexão é sim possível. A primeira coisa que você deve fazer é medir o espaço para comprar móveis do tamanho certo. Uma das preocupações mais importantes na hora de usar móveis prontos é usar o tamanho certo. Nada de usar uma peça que quase cabe, mas sobra um cantinho de 20 centímetros até a parede, pois esse cantinho mostra claramente que o móvel não cabe ali direito. Se possível, faça um desenho do ambiente com as medidas e com ele em mãos, vá até a loja de móveis prontos. Isso vai facilitar a compra e evitar compras por impulso. Crie uma setorização. A organização do ambiente em geral é essencial para que os móveis não fiquem perdidos na decoração. Por isso é importante criar algum tipo de setorização. Ou seja, em uma sala de estar integrada com a sala de jantar, existem dois setores principais, a área de jantar e a área de estar. Porém, ainda podem existir o cantinho do café, da leitura, o hall de entrada. A setorização pode ser feita com os próprios móveis, ou então com o uso de tapetes ou forros rebaixados, por exemplo. Planeje a compra dos móveis setorizando o ambiente. E aí sim, escolha o tipo de móvel necessário para caber naquele setor. Não aproxime peças que não se encaixam. Assim como o cantinho inútil deixa o móvel distoado na decoração, os móveis que quase se encaixam também. Se eles não tiverem a mesma profundidade, por exemplo, não é legal colocá-los lado a lado, quase encostá-los. Pois fica nítido que eles não foram feitos um para o outro. É muito interessante usar várias peças em conjunto, criando uma composição, pois isso ajuda a criar a integração. Mas para que isso aconteça, é preciso haver harmonia entre as peças. De cor, de forma, mesinhas de canto e mesinhas de centro podem fazer conexão com aparadores, racks e mesas de jantar. Aproximar móveis com formas e texturas iguais ou similares fica mais harmônico. Se você está curtindo essas dicas, já curte esse vídeo. É muito importante para eu saber se você gosta desse tipo de conteúdo e produzir mais e mais vídeos assim. Para você e para o YouTube recomendar para mais pessoas se inspirarem também. E se você está precisando de ajuda para decorar a sua casa, eu faço consultorias online. Se você quiser saber como funciona, eu vou deixar aqui na descrição um link que tem os meus contatos e uma explicação bem detalhada de como funciona a consultoria de ambientes. Outra forma de fazer uma conexão entre os móveis soltos da sua casa é repetir a cor de cada móvel. O uso de cores iguais em mais de uma peça é importante porque mostra que aquele móvel tem sentido no ambiente. Se ele for o único elemento daquela cor, causa uma sensação de que ele está ali de passagem. E não tem nada a ver com o resto, mesmo se for de uma cor que combine. Então, para evitar que isso aconteça, basta repetir a cor entre os objetos. Podem existir mais de uma cor em um único móvel, mas que cada uma dessas cores se repita em algum lugar da decoração. Um ótimo lugar na casa para investir em móveis prontos são os quartos de criança e de bebê. Os móveis prontos são ideais na hora de imobiliar o quarto de bebê ou de criança. Os bebês crescem e o mobiliário precisa crescer junto com eles, para promover conforto, descoberta e aprendizado em cada fase do crescimento. Na hora de imobiliar o quarto de bebê, prefira as cômodas, guarda-roupas prontos. Isso facilitará a troca do mobiliário de forma prática, sem atrapalhar a rotina da casa. E por fim, a informação mais importante antes de adquirir os móveis, é se certificar que eles ficaram proporcionais ao tamanho do ambiente. Sempre leve em consideração a circulação dentro dos cômodos, principalmente se forem pequenos. E ao contrário, também deve ser analisado. Se você possui uma casa ou apartamento com cômodos grandes, os móveis precisam ser proporcionais ao espaço. Vai ficar completamente sem conexão um móvel muito pequeno e um espaço muito grande. Essas foram as dicas-chave que eu selecionei para te ajudar a não ter mais dúvidas na hora de escolher e decorar sua casa com móveis prontos. Se eu te ajudei de alguma forma, comenta aqui se esse conteúdo faz sentido para você e se você gosta desse tipo de assunto. Eu preparo mais vídeos nesse modelo. Até o próximo vídeo!